Olá, corujas maravilhosas do app! Eu sou o Felipe Neto e você está bem-vindo para mais um vídeo exclusivo aqui do app! E vai ter cada vez mais, viu, gente? Então espalhem para todo mundo, todo mundo que você conhece que gosta do meu canal, espalha para todo mundo baixar o aplicativo e para todo mundo ativar as notificações do aplicativo. Você tem que ativar as suas notificações, senão você não fica sabendo quando tem conteúdo novo. E vai ter cada vez mais conteúdo novo aqui no app, exclusivo, produzido para vocês, tá bom? Inclusive, agora começa o Felipe Neto... Responde! Acho que o Rodrigo está meio animado. O Felipe Neto Responde funciona de uma maneira muito simples, muito fácil, muito rápida. O vídeo é disponível para todo mundo, mas as perguntas foram feitas por corujas de ouro aqui no app, num post que a gente fez e colocou para vocês mandarem as perguntas. Então vamos ver as perguntas das corujas de ouro e vamos ver até onde eu sou capaz de ir. Até onde? Até onde eu chego, Rodrigo? Até ao infinito e além. O infinito e além, já diria Buzz Lightyear. Eu adoro porque aqui eu posso usar coisa com direito autoral, não vai dar nada. Não tem ninguém olhando, quer ver? Bota o Buzz Lightyear falando ao infinito e além. Ao infinito e além! Me pega aqui, vai, ô Disney! Me pega aqui que eu quero ver tu me pegar aqui no YouTube. É mole, quero ver me pegar no meu app. Tô com uma espinha aqui, gente. Nasceu uma espinha aqui que é daquelas que tem que ter nome. Essa aqui é a Rogéria. Tá a dose, cara. Nem a base esconde. Tem espinha que não adianta. Você passa 3kg de base na cara, a espinha tá ali ainda. Ela sobrevive até a cimento. Você pode acimentar, passar massa corrida na cara. Você bota tijolo, bota cimento no final, fica uma ponta pra fora assim. Vamos começar com as perguntas? Então vamos lá. Caraca, querido. Você botou seu nome completo, certidão de nascimento, CPF, RG, no teu nick. Felipe, como esconder um corpo? Matei meu primo sábado de tarde e não sei o que fazer. Me ajuda com essa, beijos. Cara, quando meu cachorro morreu, acho que eu enterrei no parque. Tu enterrou teu cachorro no parque, cara? Cara, eu conheço um cara que enterra as pessoas dando pros cachorros. Ele tá preso, não funcionou. Não funciona essa técnica. Ele era um goleiro bem famoso e aí ele não deu muito certo não. Então não dê pros cachorros, porque você acaba sendo pego. Olha, Moisés, eu acho que a primeira dica que eu tive que dar pra você é assim, não mate pessoas. É meio errado matar gente e animais. A não ser que seja mosquito. Mosquito mata. Mosquito mata, mas mata aos poucos. Mosquito mata lento. Pega o mosquito, bota na mão ele ainda vivo e vai arrancar uma perna assim. Aí depois você arranca a outra perna. Eu sou sádico com mosquito, porque mosquito é um bicho tão caro. Mas eu tô preocupado agora com essa mensagem. Eu mando pras autoridades ou eu deixo pra lá? Ah, acho que não tem dois anos. Deve ter nove anos. Você botou o nome todo, né? O nome, acredito que seja a idade. Ai, mas crianças de nove anos também podem matar pessoas, Rodrigo. Não podem ser presas, mas podem matar. Olha, eu tô com muito medo dessa mensagem, vou passar pra próxima, tá? Isabel Borges. Como você suporta o Bruno e o Lucas? Sabe yoga? Nem isso serve, não adianta. Nada do que eu faça. O negócio é eu esquecer completamente que eles existem nos momentos de prazer da minha vida. O Bruno, o Bruno é complicado porque o Bruno, gente, assim, vocês falam assim, ah, você maltrata o Bruno. Eu não maltrato o Bruno. O Bruno é muito bem tratado. Mas o Bruno, ele parece uma criança de oito anos. E o Bruno, às vezes, fala um negócio que você fica Bruno. Mas não é possível, Bruno. Que dá aquela raivinha. Por exemplo, esses dias lá no avião, o que ele falou, ô, Gabriel? Kevin Spacey. Acho que ele sabe o que era. Ele não sabia quem era o Kevin Spacey. Mas aí, até aí, tudo bem. Mas ele falou um outro negócio. Ele falou um outro negócio no avião, cara. Ai, que eu preciso lembrar o que ele falou no avião. Ele não sabia o que era essa droga aí, que os playboyzinhos, Patricinha Ficuzan, que é MD, MA. Ele não sabia que era isso. Já começa aí. Aí, depois... Aí, a gente falou, então, Bruno, essa droga começou a ficar muito popular por causa daquela música. Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. Aí, é que ele chegou, ô, Michael Douglas, então, é MD? Bruno, não é possível que só agora você tenha percebido. O que você achava que era? Ele, ô, eu achava que Michael Douglas era o cara que escreveu a música. Mano, ele não só não sabia o que era MD, ele não sabia quem é Michael Douglas. É tipo, ele não sabe, você chega, Bruno, tudo bom? É, é... Compra ali uma revista pra mim e vai perguntar, o que é revista? Ele não sabe coisas... Ele só entende videogame. E isso, às vezes, irrita e incomoda, entendeu? Muito mais que o Lucas. Você tem saudades de morar com a sua mãe? Cara, eu amo minha mãe. Mais do que tudo nessa vida, eu amo minha mãe. Mas morar com mãe é difícil. Mãe é bom em doses homeopáticas. Mãe e pai também. Por quê? Porque quando convive, convive é um negócio difícil. Seja mãe, irmão, vó, todo mundo. Conviver junto, até mulher, esposa é difícil. Então, a gente e a minha mãe morando juntos, a gente acabava brigando. Os dois são muito emocionais, muito... Então, a gente brigava. Quando não mora junto, é uma paia. Toda vez que minha mãe vem aqui, é tão, sabe, fofinho. Abraço minha mãe. Tudo bom, mãe? A gente vai ficar junto. Agora vai embora, mãe. Aí volta a mãe. Agora vai embora, mãe. Então, em doses homeopáticas, mãe é a melhor coisa da vida. Mas quando é todo dia... Quem mora com mãe sabe, né, gente? É difícil você achar alguém que mora com a mãe que fala Amo morar e viver todo dia com uma mãe. É difícil. Olha o Rodrigo se entregando aqui. Tua mãe vai ver o vídeo, hein, Rodrigo? Ela sabe que é insuportável. Ela sabe que é insuportável. Não é mentira. Eu tô de boa. Eu tô sentado no sofá. Ele passa na minha frente e continua andando. Eu posso com isso? Maria Luísa 604. Vai ter muito palavrão na sua peça? Não tem um palavrão na minha peça. Um. Exceto quando o Rodrigo participou. Não, eu não fui não, não. Não. O Rodrigo foi participado do negócio, peça cheia de criança na plateia. O negócio era o Casa Matou Beija. Porque mudou, né, gente? Agora não pode mais ser o Casa Matou Trepo. Tem que ser o Casa Matou Beija, porque tem muita criança. Aí tamo lá fazendo o desafio ao vivo. Ele chega e fala e com essa eu trepo. Com o padre. Com o padre. Conclusão. Tinha um cara do Conselho Tutelar na plateia que no final vem e fala ó, vocês tem que tomar cuidado, senão a peça vai ser embargada. Vocês falaram trepa no palco. Toma rumo, Rodrigo. Vai explicar o quê? Olha só, eu não sei o que. Eu tava com vergonha. Hã? E aí eu tava muito nervoso. Aí tu mandou um trepa. É porque eu lembrei de todos os quadros. Eu falei trepa. Ah, Rodrigo, quase que tu ferra a minha vida. Não tem palavrão na peça, gente. Então pode ir com a sua família, pode ir com quem você quiser, porque não vai ter um palavrãozinho lá. Jorro 996. Ah, Dani, você preferia se casar com Pablo Vittar ou Larissa Manoela? Pô, aí tu me ferra, né, velho? Não, mano, o Pablo é homem. Eu sou heterossexual. Logo, não tenho atração física pelas questões genitais. E a Larissa Manoela é menor de idade? O que faz na vida? Não tem o que fazer nada ou ser chorar e torcer para Larissa Manoela envelhecer logo pra poder escolher entre esses dois? Não é verdade? A não ser que eu case com Pablo Vittar e a gente tenha um acordo de não consumar o casamento. Tá rindo de quê? Não. Consumar, não é consumir, idiota. Não vou comprar o Pablo Vittar na feira. Ô, me vê três quilos de Pablo Vittar aí. Não existe isso. O Bruno não tá aqui hoje, é o Rodrigo que tá cumprindo o papel do Bruno, que é falar bosta. Helen, você também tem vontade de mandar todo mundo tomar naquele lugar às vezes? Olha, às vezes não, né? A todo momento, o tempo inteiro, constantemente, para sempre. É complicado, gente, porque a vida sem falar palavrão, ela se torna mais difícil. Por exemplo, desde que eu comecei a não falar palavrão em vídeo, eu comecei a ser mais estressado na vida. Porque tem que aliviar. Então, às vezes, eu chego pro Bruno, ele tá sentado assim, tranquilão. O Rodrigo também, de boa. Eu chego na cara deles e falo, Vai, toma! Só às vezes. Quando eu tô fofo. Mentira, gente, eu sou uma pessoa fofa. É, eu só xingo gente que eu gosto. Eu não xingo ninguém que eu não gosto. Porque quando eu não gosto, eu cago pra existência da pessoa. Love Alves 45. Se você fizer um pacto com o demônio para ir para o céu, você vai para o céu ou para o inferno? Pô, essa é que nem aquela do Pinóquio, né? Se o Pinóquio chegar e falar assim, Eu vou mentir agora. O mundo explode. Porque se ele estiver contando a verdade, O nariz não cresce, mas ele falou que tá mentindo. Então tem que crescer, mas ele falou a verdade. Então se ele tá mentindo, o nariz tem que crescer, mas então não cresce porque ele falou a verdade. Eu acho que se você fizer um pacto com o demônio para ir para o céu... Olha, mano... Eu vou perguntar para ele e volto aí para responder. Pode perguntar para o Biel, né? É, Biel é o primo que eu tenho. Entendeu? É o Biel. É um primo. Ele mora ali em Jacarepaguá. Se você é criança, o que o Terra é quando tem uma tomada de três plug assim... Sabe? Um deles é o Terra. Esse que não serve para nada. Porque no Brasil não existe. Não funciona. É sério. É literalmente inútil. A gente só usa dois plugs, mas eles fazem com três que é só para ferrar a nossa vida. Então fique só com essa informação mesmo, tá, Lucas? E boa sorte ao descobrir. Bia 19. Felipe, eu não entendo uma coisa. Por que você forma a equipe com o Bruno se você é magro? Devia formar com o Luiz e o Bruno com o Lucas. Porque é assim... É verdade, cara! O time tinha que ser... Ah, é porque fica o gordo e o magro. Tá certo. Gente, vocês têm que entender que há contraste na vida, né? O que seria do bem se não fosse o mal? O que seria do gordo se não fosse o magro? O que seria do feio se não fosse o bonito? Então, nesse caso, eu preciso compor com o Bruno para poder ficar o gordo e o magro. O Lucas com o Luiz para poder ficar o gordo e o magro. Tá vendo filosofia, gente? Filosofia. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não esquece de... Não tem que se... Que se inscrever aqui é o app. Não se esquece de falar para todos os seus amigos baixarem o app. E ativem as notificações no seu celular para você saber quando tem vídeo. E quando tem live também. Senão, você nunca vai saber. Tem que estar com as notificações ativadas. Tá bom? Valeu, galera do app. Um beijo. E em breve vai ter outro Felipe Nato Responde respondendo as perguntas das corujas de ouro. E se você quiser ser uma coruja de ouro, lembre, é só ir aqui embaixo no menu. Apertar no menuzinho e clicar em assinar que você pode virar corujas de ouro. Tá bom? Beijo. Valeu!